Lá em 2011, quando o Neymar dominava o futebol aqui no Brasil, jogo era Santos e Atlético Paranaense em jogo que menino Neymar marcou 4 gols. O jogador Paulo Baer antes do Neymar cobrar um pênalti fala alguma coisa antes no ouvido dele. Muitos achavam que ele tentou destabilizar o jogador anos depois, Paulo Baer revelou o que disse dele cobrar aquele pênalti. Tá 3 a 0. Bate pra fora. Ah, tu falou isso? Bate pra fora. Pô, pra quê? Tu sabe que não foi pênalti, cara. Só essa foi a resenha. Então não teve... Porque inventaram muito. Ah, Paulo... Ameaçou. Tu ia pra noite, tu falou pra ir pra noite com ele. Não, imagina. Nada a ver, nada a ver. Falei, isso é a realidade. Bate pra fora. Pô, já tá 3. Tu sabe que não foi pênalti. Então tá revelado o assunto. Tipo assim...